Como transformar a base da Ruby Rose na melhor base que você tem? Lições de Tiara Leite Oi gente, eu sou Tiara Leite, se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo ensinando vocês a transformar a base da Ruby Rose na melhor base que você tem. Essa é uma base que eu continuo batendo na tecla, não é uma base que eu recomendo pro dia a dia, porque ela infelizmente tem alguns ingredientes que são formidogênicos, então comendo, gente, comendo, enfim. Mas se você quer uma base pra você sair, pra ter uma super cobertura e que fique com acabamento bonito, vou te ensinar o que você deve fazer com essa belezurinha aqui, tá bom? Primeiro de tudo, eu não sei onde eu coloquei a plaquinha, minha plaquinha de maquiadora, onde eu faço misturinha, mas um dia eu acho aqui pelas minhas coisas. Vamos lá, pra receitinha. É uma receita. Vou fazer minha misturinha aqui, em cima desse blush, porque é a nossa plaquinha de hoje. E a primeira coisa que eu vou pegar é a base, eu uso a Coelho 2. Vou colocar uma quantidade de base um pouco menor do que eu costumo usar. E aí eu vou pegar o Gotas de Encantamento, vou colocar ele aqui junto com a base. E a dica, Master Ultra, Mega Power, é pegar uma paletinha de iluminador em creme ou líquido, vai do seu gosto. Eu vou pegar essa daqui da Ruby Rose também. Vou pegar... Olha, eu vou pegar aqui na espátula. Peguei desse primeiro tom. E vou misturar aqui. Vou misturar as três coisinhas aqui. Vou aplicar no meu rosto. E com o pincel F88, eu vou espalhar essa base no meu rosto. E com o pincel F88, eu vou espalhar essa base no meu rosto. Eu sempre gosto de dar acabamento com a esponja. Essa base da Ruby Rose, ela tem uma super cobertura. Ela é uma base de acabamento mate. Mas às vezes, com o passar do tempo, ela vai meio que ficando com a aparência de pele ressecada. E o que a gente fez aqui pra poder deixar essa base ainda melhor? A gente usou o Gotas de Encantamento, que é um sérum hidratante. Então, ele já deu mais emoliência. Deu a essa base uma espalhabilidade melhor. Adicionou o iluminador em creme, que ele fez com que a base continue com o acabamento mate que ela tem. Eu passo a mão, tá tudo sequinho. Mas ela tem um vício bonito. Quando eu viro o rosto assim, vocês conseguem ver o glow da minha pele. E esse glow, esse brilho, parece que vem de dentro e não tem cara de oleoso, né? A base pode continuar tendo a mesma durabilidade ou até melhorar mais ainda você fazendo essa técnica. Porque vai ser um boom. Vai potencializar os componentes que já tem na base e vai fazer com que ela se comporte melhor na sua pele. Outra dica que eu tenho pra vocês também é usar a base junto com o Magic Fix. Ele é um sérum também, ele é um potencializador. E ele pode ser usado pra dar mais maleabilidade a ela e também ajudar na prevenção da oleosidade. O Gotas de Encantamento é um sérum que eu indico pra quem tem a pele normal a seca. Mas também quem tem a pele oleosa pode usar pra ele ser aquele hidratante que você passa quando acorda e quando vai dormir antes de maquiar. E era esse efeito que eu queria mostrar pra vocês que essa base pode ter se você fizer um bom uso dela, um melhor uso ou tentar ela de diferentes formas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!